Olá, equipe de jornalismo da TVNBR segue aqui em Assunção, capital do Paraguai, onde na próxima segunda-feira a presidenta de Monsef chega para participar da 49ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul. Nesse momento eu estou na área reservada para a imprensa aqui no evento. Ali no fundo, naquele telão, está passando a reunião entre os chanceleres dos países que fazem parte do Mercosul. Um dos assuntos que vem sendo debatido nessa reunião e durante todos os dias da Cúpula é a economia. E isso porque o Paraguai, que assumiu a presidência pro-tempore nesse último semestre do Mercosul, comandou várias negociações para que o Mercosul possa ampliar o mercado com países como a Tunísia e o Líbano. Nesses dois países, a ideia é que eles possam fazer acordos de livre comércio com o bloco do Mercosul. Bom, todas as informações sobre esse assunto você acompanha aqui na TV NBR e também nas nossas mídias sociais. De Assunção, capital do Paraguai, Leandro Alarcón.